A primeira entrevista no Cinema São Luís, hoje é 12 abril. Essa palavra não se usa mais. Mas eu acho que é uma coisa que te assistiu. É um movimento estritamente cultural e educacional. Voltando, não era só uma visão estética do cinema, era uma filosofia do cinema. Muita gente, a principal motivação era o debate político, ali dentro do ambiente do cineclube. Fazer cineclube na década de 70 era militância. Resultado, eu passei uns seis meses depois, se o sujeito me olhasse duas vezes na minha cara, aí eu já ficava meio... Era um momento de muita consciência. De qualquer ato que você fizesse, você estava pondo em risco a sua própria pele. As ditaduras se acabam, a camisa desce, fica. O que é que faz o cinema ser cinema? Essa relação maravilhosa do espectador com o filme. O filme que está passando, mas qual seria um filme interessante para render esse filme? O trabalho nosso era sobre o espectador. A gente fez a coisa de um jeito que outras pessoas podiam ali continuar e isso rolou. Era uma inspiração do nosso amor pelo cinema. Eu sou completamente filho desse ambiente. Muita gente sai desse meio do cineclube. Havia, por exemplo, exibições em casas residenciais. A gente tinha um projetor Bell Hall que tinha sido comprado por uma das pessoas, por Miruca. Exibição coletiva, pública, com discussão. Isso é cineclube. A gente faz a sessão no meio do corredor, que é para o cara estar andando assim e de repente esbarra e quando vê está tendo um filme aqui, sabe? Eita porra, que doideira é essa, sabe? Esses dois núcleos aí, federal e católico, saíram realizadores também. Você às vezes não se dá conta da dimensão pedagógica, intelectual que aquilo lhe provê, sabe? Tipo, como é que a gente passa dois anos, três anos participando do Barra Vento e de repente você está fazendo cinema, sabe, velho? Então, através do clube de cinema, eu fiz toda a minha cultura cinematográfica. Toda. Exatamente nesse momento mesmo que eu tinha iniciado a relação com o cinema, que eu tinha ideia de tentar fazer um filme. O exercício da imagem, da feitura da imagem. Uma formação que extrapola a sala de aula, as atividades de sala de aula e que ganha um espaço além da sala de aula. O cinema comercial, ele não tinha interesse no cineclube. Ele considerava o cineclube como um mal para o cinema comercial, tirava o público dele, né? Ao contrário, né? Se ele pensasse um pouquinho, ele ia ver que o que a gente estava fazendo era formação de plateia. Essa guerrilha que a gente fez de fazer Super 8, exibir, botar o projetor embaixo do braço, exibir... Isso foi fundamental para mim, eu acho, para que eu fizesse essa tentativa de opção, pelo menos de cinema, como atividade profissional, né? Determinava a coisa, a gente discutia. Aliás, as discussões eram muito mais em cima de como foi que você fez isso. Eu descobri, nesse momento, uma vocação docente, um desejo, uma vocação de ser professor. O cineclube também ajudou a mim e tenho certeza que há outros cineastas a encontrar um lugar no cinema. A gente sentia que era como se a gente estivesse fazendo uma universidade livre, né? O livre pensar. Essa coisa da programação e da... e da coisa das viagens que você vê muito filme e você quer trazer para o Recife, para o cinema. Então, eu acho que a primeira vez que eu senti esse prazer foi no Jurando Vingar. De modo geral, olhar para a gente é assim. São dois malucos, utópicos, querendo modificar o cinema. Isso é bonito no cinema, que muitas pessoas gostam do cinema e se relacionam fortemente com o cinema, mas não querem ou não encontraram um caminho para levar aquilo como um trabalho. acabam funcionando como, enfim, agentes de cinema, né? Ou realizador, ou crítico, ou produtor, ou enfim, algum político, ou gente que acaba fazendo política no cinema também. Eu demorei para fazer meus filmes depois daí, mas é uma coisa minha. Os meninos da Cine já saíram dali fazendo, ali dentro mesmo, do Barra Vento. Eu acho que esse ambiente todo, enfim, que me impulsionou para fazer cinema, com certeza, se eu não tivesse passado por isso, por essas sessões, por esses cineclubes, e convido com essas pessoas, dificilmente eu talvez fizesse cinema. A essência de ir para um cineclube é exatamente você jogar suas ideias e ver como ela reverbera nas pessoas, e ver ela voltando para você e você escutar as ideias das pessoas também, né? O que eu faço hoje em dia, os frutos que eu posso colher, foi plantado nos anos 80. Mas o período dos seis anos de atividades cineclubistas foram fundamentais, especialmente na minha formação profissional dentro da área de cultura. Para mim, a experiência do tipo cineclubístico é fundamental. Para a minha própria formação, para o meu desenvolvimento da pessoa que eu sou hoje, esse tipo de experiência é fundamental. O cineclube volte a atuar como escola. Qualquer program بım our Naluz para se solba. Aduas uma mídica do酵 tira. No classe do Indianacht. O Mário daucktava mecânico. Naquele Foodhu cineclub vai se abandão produzir, ou seja, né? Não, é claro. Esse tipo dele é de forma her immigrativa. Como é, vamos lá. E aí